É, tá na hora de dizer tchau, bambino. Foram mais de 4 milhões e 300 mil carros fabricados. 4 milhões de histórias com o Uno. E você ainda pode viver a sua. Isso não merece uma placa? 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 19, 20, 20, 20, 21,